Tô de volta agora ao vivo com uma história bem mal contada, viu? Um adolescente de 16 anos foi baleado ontem à noite em um ônibus de transporte coletivo imprudente. De acordo com o registro policial, disparo teria sido dado por um segurança da empresa. Ainda segundo o BO, um grupo de cerca de 15 adolescentes não queria pagar a tarifa no ponto final do bairro Brasil Novo. Houve discussão e na confusão um homem, que seria o segurança, disparou um tiro que acertou o braço de um dos adolescentes. O homem foi preso logo depois na garagem da empresa com uma arma. O jovem foi encaminhado ao hospital regional. Nós entramos em contato com a empresa e o gerente de operações, que é o José Ricardo Góes, negou que a empresa tenha segurança nos ônibus. Disse que essa pessoa era um passageiro e que esse tipo de briga entre adolescentes é comum nesta linha e a polícia investiga o caso. E ora, gente, nesses dias quentes, a sombra de uma árvore é sempre bem-vinda, né? Mas em Presidente Prudente é preciso ficar muito atento, gente. Uma espécie inusitária está chamando a atenção, afinal ela está numa avenida bem movimentada da cidade. Elas dominam o visual pelas ruas e dão um banho de sombra para refrescar o calorão típico de Presidente Prudente. São 110 mil árvores adultas, de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente. Um paraíso verde cheio de detalhes e curiosidades. Entre tantas espécies de árvores, algumas chamam a atenção pela beleza, já outras pelo inusitado. Isso mesmo. Eu estou aqui numa das avenidas mais movimentadas de Presidente Prudente, a Washington Luiz, e olha só, bem aqui um pé de jaca. Como a gente pode ver, está carregado, viu? E acredite, tem gente que nem repara. Eu sempre ficava na sombra, mas eu nunca reparei que era um pé de jaca ali. Os galhos da árvore se estendem pela avenida e estão cheios de jacas, frutas que podem pesar mais de 40 quilos. Impossível não pensar no que pode acontecer se uma dessas cair num carro ou em algum pedestre desavisado. Passa sempre por aqui? Passa. É. Não fica com medo aí, de repente, de uma jaca cair na cabeça? Eu não penso nisso. Tem jaca madura aí? Tem jaca aí. É, mas vou lavar aqui, velho, carro velho. Já o pessoal do comércio em volta reclama da sujeira e do mau cheiro. No começo fica gostoso, mas aí começa aquele apodrecer, né, as moscas, aí o vento traz toda a sujeira, a folha e tudo mais. Quando cai no chão, o povo pisa, suja tudo lá dentro, já caiu em cima de carro. A secretaria que cuida das árvores diz que faz a retirada dos frutos para evitar acidentes. Na próxima semana o serviço vai ser feito de retirada dos maiores e a gente mantém sempre os menores até por conta de uma, passa como se fosse ornamentação, uma questão diferente, tradicional, pessoas tiram foto na região. Mas não pense que só a jaqueira é fato inusitado, não. Presidente Prudente está cheia de árvores frutíferas. Na rua das Pitangueiras é fácil, fácil encontrar a goiabeira e o pé de limão. Por falta de um, são dois ainda. O Pedro, da bicicletaria em frente, tira proveito. É legal, é bom. De vez em quando vem aí e pega um limão. Pega um limão e faz uma capirinha. E seria desacato não ter um exemplar do pé que dá nome à rua. O seu Rubens resolveu o problema. Está aí a Pitangueira, bem no portão de casa. É muito bom. É muito gostoso, né, todo mundo compartilha, todo mundo come as frutas. Quando é limão é goiaba, quando é goiaba é pitanga, é a época da fruta. E numa volta pela cidade dá para contemplar muitas outras. As mangueiras podem ser as mais comuns no cenário urbano, mas deixam o parque do povo muito mais bonito. E por que não, saboroso. E por que não, saboroso.